Aprendendo a dar grau, grau, grau. O Pedro Henrique quer aprender a dar grau. Ele tá aprendendo a chegar no nível do grau, que é o equilíbrio ali, né? Vamos ver. Ih, picotinho. Picotinho, ih, picotinho. Ih, picotinho. Não come arroz, feijão e salada? Não come salada, galera. Ele não come salada. Amor. Oh, 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 oh. Tom, 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 tom. Tom. Uau. Baby. Vai, chama no grau. E aí, de novo, chama aí, tapaiose, tapaiose. Ah, que não acabou de comer aqui uma tigelona de açaí. Mas tava bom, com bastante leite em pó. Olha lá, o Pedroca. Pedroca, nariz de pipoca. Tá doendo a barigota? Pedroca do grau, 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 grau. Vai lá, última vez. É, grau não teve não, mas teve uma moto cortando o giro. Opa, aí virou. Menos um pouquinho, viu? Vai, rapidinho, a última. Ele tá começando a achar onde é o grau. Ele não sabe ainda. Agora há pouco ele tá uma pedalada de uns 15 metros. Aí, menos. Você tem que ir mais devagar, quando ela tá subindo forte. Você tem que diminuir pra você continuar. Fechou? Gravou agora. Um e atrás. Dá carona pra mim, dá carona pra mim. Dá carona. Gravou? Gravei, vai. Tá gravando ainda. Toma de carona, rapaziada. Olha lá. Vamos mais, mãe. Cuidado, pai. Você sai na mão. Viu? Vai, eu vou tentar dar mais um. Não vai mais não, né? Até que eu tô bonzinho, né? Vinte anos depois de ter aprendido de uma oportunidade de bike. Você tem quantos anos? Quando tá baixo, você tem que pedalar forte pra ela erguer. Quando ela ergueu aqui em cima, que ficou leve, você tem que manter ela ali. Não meter força. Se você continuar metendo força, ela vai e cai. Pedroca. Nariz de pipoca. É. É isso aí. Aí você tá passando, você tá continuando pedalando com a mesma força da hora de você erguer. A força pra você erguer, quando chega em cima, você tem que ir mais devagar. É a força pra você andar. É a força pra você andar.